Olá! Tem coisa melhor do que aproveitar a sombra de uma árvore para descansar ou encontrar uma no estacionamento para deixar o carro? O meio ambiente por inteiro que começa agora em comemoração ao dia 21 de setembro, dia da árvore. Você sabe quantas espécies tem no Brasil e qual que é o papel delas na natureza? Quanto tempo em média vive uma árvore? O programa mostra a história de amor de um morador de Brasília com uma árvore e a relação dele com as plantas. Você vai ver tudo no programa. Sabe aqueles dias de muito calor, sol forte, em que as pessoas fazem de tudo para ficar numa sombra? Ou ainda, imagina a seguinte situação. Sol forte. Você no estacionamento atrás de uma vaga e encontra uma bem na sombra. Sorte, né? Em comemoração ao dia 21 de setembro, dia da árvore, a equipe do programa preparou uma reportagem especial sobre a importância das árvores no dia a dia do ser humano e o papel que elas exercem no meio ambiente. Ela sempre arruma um jeitinho de aparecer e ganha um destaque. A árvore representa a vida, né? A árvore representa ainda o respeito do homem pela natureza, ainda a manutenção, a sustentação da própria árvore. Quando você chega num lugar que tem árvore, você sente primeiro que é um lugar agradável. É oxigênio, a árvore é vida, né? É sombra, é tudo. Tem gente que faz questão de parar no tempo e apreciar o que as árvores oferecem de melhor. Tem aqueles que não dispensam uma sombra fresca para esticar as pernas, descansar, bater um papo, quem sabe até separar uns minutinhos para a leitura. Qual que é o melhor lugar aí que você encontrou? O parque da cidade, debaixo de uma árvore, né? Porque, assim, tem a sombra, né? Então, assim, eu estava fazendo um trabalho para a faculdade e aí eu pensei, né? Por que não vir ao parque da cidade? Há quem diga que elas representam a vida, que transmitem energia positiva. Com tantas espécies de árvores, não tem jeito. Uma acaba chamando mais atenção do que a outra. Pela exuberância das cores, fortes, vibrantes, isso a gente encontra no IP amarelo. Aqui no Distrito Federal é comum vermos árvores como esta por todos os cantos. Inclusive em lugares um pouco mais inusitados. Por exemplo, imagina só você acordar todos os dias, abrir a janela do seu quarto e se deparar com uma paisagem como esta. É como se a vida estivesse sorrindo para nós com um olhar diferente. Um olhar de nascimento, um olhar de renovo. Quem não gosta de ver paisagens como esta? Melhor ainda se for pessoalmente, bem de pertinho. O sol se esconde atrás dos galhos finos que compõem o cenário. Outras vezes, em um segundo plano, prédios e construções entram em cena. O João de Barro também tira uma casquinha. Aproveita o aconchego e ali mesmo se instala. Mas afinal, qual a importância para o planeta? Principalmente no ambiente urbano, uma árvore faz muita falta. Porque nós temos uma restrição de arborização, naturalmente. Então uma árvore, dependendo do porte dela, pode causar muitos danos à ausência dela. Então se ela oferece frutos, a fauna que vem se alimentar, Então essa fauna já vai se afastar e pode ficar até prejudicada. A questão de infiltração de água naquele local onde a árvore está, isso é muito importante. Porque se essa água não infiltrar ali onde a árvore está, ela vai para algum lugar. Então a presença da árvore cria um microclima importante. Quanto maior o porte, mais importância tem. Para essas condições, principalmente no ambiente natural. A transpiração das árvores, jogando umidade no ar. A própria produção de oxigênio que ela faz o tempo todo para a sua sobrevivência. Derrubada de árvores. Será que isso é permitido por lei? Quando é possível arrancá-las? A equipe do programa acompanhou o trabalho da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, que faz essa atividade. Uma pesquisa divulgada pela revista SAI se alerta. Até 2050, cerca de 80% das espécies de animais poderão desaparecer em áreas que foram desmatadas. A floresta amazônica é um dos biomas que traz esta realidade. A derrubada predatória quase sempre é para fins econômicos. Mas outras formas de atuação do homem têm provocado isso. O desmatamento em algumas regiões ocorre também nas chamadas frentes agrícolas. Para aumentar as áreas destinadas à agricultura, muitos produtores derrubam quilômetros de árvores para o plantio. Isso é crime, segundo a Lei nº 9.605, de 1998. Está sujeito às penalidades quem derruba árvores em floresta considerada de preservação permanente sem autorização. Ou ainda, provoque incêndio em mata ou floresta e corte ou transforme em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público para fins industriais, energéticos ou outras explorações, em desacordo com a legislação. E a derrubada nos centros urbanos? Em um dos casos, isso é feito por conta do risco de algumas árvores de caírem no meio da pista ou nos estacionamentos. No Distrito Federal, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil é quem cuida disso. Mais de 700 árvores foram cortadas neste ano por risco de queda. Muitas delas antigas. Para compensar... A cada árvore que é retirada, são plantadas 10 árvores, no caso de espécies exóticas, não nativas do Cerrado. E no caso de espécies nativas do Cerrado, são plantadas 30 árvores. O trabalho é feito pelos engenheiros florestais. Em cada grupo, três profissionais. Eles vistoriam árvore por árvore. Analisam as condições, os aspectos. E para isso, usam o tomógrafo e o resistógrafo. O tomógrafo trabalha por meio de pontos que são colocados no entorno do caule da árvore. E através do reflexo do som na madeira, ele vai detectar no interior do caule da árvore se existe alguma cavidade, se existe alguma podridão. O outro aparelho é o resistógrafo. É como se fosse uma furadeira, vamos dizer, mais elaborada. Através da penetração de uma broca bem fina, de 0,9 milímetros, através da resistência à penetração dessa broca, ele vai te dar também o que está se passando dentro da árvore. Aqui no Planalto Catarinense, nós temos um cenário interessante, onde é uma das regiões onde produzem povamentos florestais com a finalidade de suprir a demanda por madeira e também celulose. Do meu lado esquerdo, nós podemos observar o que seria um povamento florestal. O povamento florestal, ele comumente é chamado de floresta plantada, mas na verdade não é uma floresta plantada, mas sim uma população de uma única espécie introduzida pelo homem para compensar a demanda por madeira. Ao meu lado direito, nós estamos ao lado da floresta com araucária, também chamada de floresta ombrófila mista, em razão de nós termos um pinheiro brasileiro junto com outras espécies de folhosas. Essas florestas tiveram grande importância no ciclo de produção, no passado, e elas hoje se encontram na paisagem de forma muito fragmentada. Tanto os remanescentes que sobraram, não encontramos mais indivíduos de grande porte que representam as florestas originais. E em razão disso, dentro da universidade a gente tem projetos voltados à pesquisa em busca de florestas de alto valor, onde a gente pode encontrar indivíduos de grande porte que vão caracterizar a biodiversidade real que existia no passado. Você já ouviu falar em bonsai? Olha só o tamanho dessas árvores. E para explicar tudo sobre o cultivo, a técnica, o Meio Ambiente Porinteiro recebe no estúdio Sueli de Paula Machado, empresária e bonsaísta, ela que sabe tudo sobre isso. Sueli, muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. O que faz a planta ficar tão pequena e não crescer tanto? Então, bonsai, na verdade a palavra bonsai significa árvore cultivada na bandeja. E essa técnica, por que ela é tão pequena, é a poda aérea, na parte superior da planta e as raízes. O grande segredo são as raízes. Essa poda é constante a cada dois anos que se deve fazer nas raízes. Fala um pouquinho da origem para a gente. Segundo outras histórias que começou-se na Índia, que os curandeiros indianos para levar temperos em miniaturas, né, começaram essa técnica sem mesmo saber que era bonsai. E que começou a ser desenvolvida no Japão e na China. Quais são os cuidados assim, aqueles cuidados básicos que você acha que, dando uma dica para quem gostou, se interessou e vai atrás disso agora? Então, além de você, né, dar toda a alimentação necessária para a planta, né, que é a água, a luz, o bonsai, ele é uma planta que você pode cultivar ele principalmente na área externa. Varandas, no terraço, ambientes assim internos com ar-condicionado, com luz artificial, não é recomendável você ter o bonsai. Com relação aos substratos, essa terra granulada aqui é uma terra que é fundamental para o desenvolvimento das raízes, né. Isso aqui é um pedrisco, você pode fazer esse pedrisco com telha, porque a temperatura do barro é interessante na mistura. Simples, né? É. E esse é o pedrisco de obra de areia, cascalho. Você fazendo a composição 50%, 50%, você pode fazer a poda das raízes, tomando cuidado com relação à raiz principal da planta. E já começar a desenvolver o passo a passo para se ter um bonsai dentro de casa. Sueli, essa plantinha aqui embaixo, qual é? Esse bonsai, ele tem 12 anos, é a figueira. Aqui nós temos o húmus, a caliandra rosa, que em função do toque, ela tem esse segredinho, ela se fechou toda, as folhas estão todas fechadas. Na hora que toca, ela fecha. Ela fecha. A iluminação também interfere? Interfere. A gente tem muita luz aqui, né? Tá. E a cerisa. Sueli, para a gente concluir, eu queria saber de você uma opinião, a gente sempre gosta de saber dos entrevistados, ambientalmente, né? Aquela questão, a estética é linda, elas ficam lindas, mas ambientalmente, bonsai, como é que você vê isso, essa associação? Olha, é perpetuando a espécie, a natureza para dentro de casa. Ambientalmente, nós que moramos hoje em grandes centros, você está trazendo um pouco do meio ambiente. É um bem-estar e é uma maneira de você desenvolver até com as crianças, com os jovens, né? Os idosos todos. Ok, Sueli, muito obrigada pela participação, informações super interessantes. Adorei, bonsai. Obrigada a você. E daqui a pouco eu converso, sabe com quem? Com Roberta Costa Lima. Ela que é engenheira florestal, vai falar sobre arborização, as cidades com muitas árvores, as cidades, a necessidade de ter árvores nas cidades. Então, saia daí. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta e eu converso com Roberta Costa Lima. Ela que é engenheira florestal. Roberta, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Arborização e urbanização, né? É uma mistura que requer, digamos assim, cautela, cuidado. Como é que está a situação disso hoje no Brasil? Ter árvores, ter obras, ter construções, garantir habitação? Então, se a gente for ver dentro do processo de urbanismo, infelizmente, a arborização urbana nem sempre faz parte da pauta dos administradores. Mas, assim, é um contrassenso, porque ela é essencial. Porque já está comprovado que a gente tem vegetação, a gente ter arborização urbana, a gente ter parques nesses ambientes melhore muito a qualidade. Só que, como muitas vezes, esse processo urbanístico, ele é feito de uma forma sem planejamento, isso acaba depois influenciando até numa intenção futura de arborizar. Porque, naquele momento em que as áreas estão sendo destinadas para habitação, é essencial que você deixe também uma área prevista para poder inserir a vegetação. Porque ela precisa de uma área também disponível para ter um bom crescimento e não afetar até a questão de iluminação urbana, a questão de drenagem. Para evitar aquela causa e danos nessa rede de drenagem, ou até na fiação, na tubulação que passa, né, geralmente, dentro do urbanismo das cidades. Pois é, a árvore, a gente sabe que a sombra é maravilhosa. A gente sabe também da questão da qualidade do ar, mas fora isso tem muita coisa, né? Olha, ela melhora dentro do contexto urbano. A questão, se tiver um volume grande de árvores, um plantio adensado, um maciço, que a gente chama, ela pode até ajudar na questão de ruído sonoro. Ela diminui poluição. E tem outro benefício, assim, dos frutos, em alguns casos, quando possível, colocar uma árvore frutífera dentro desse ambiente. Atrai a fauna, principalmente pássaros, borboletas. Então, é muito interessante. Tem esse valor ornamental, valor paisagístico e, sem dúvida, é inquestionável o valor ambiental. Você falou que a arborização não está prevista, assim, não está prevista num planejamento, né, dos gestores. Mas, assim, existe uma lei que obriga isso, que traz isso como uma... regulamentado ou não? Então, hoje, principalmente para aquelas bairros residenciais que surgem de uma forma sem esse planejamento, sem ter essa preocupação, não é... a arborização, muitas vezes, não está em pauta. Cidades planejadas como Goiânia, isso já foi pensado até no processo de construção da própria cidade. Destinar áreas para arborização ou para esses parques, para essas áreas de vegetação dentro do ambiente urbano. A própria legislação, hoje, ela já começa a ficar mais severa. A legislação ambiental brasileira, ela foi muito bem redigida. Talvez, falta ela ser mais aplicada. Mas, normalmente, a gente já tem, até para quem precisa, tem a necessidade de retirar a vegetação, que seja para uma construção, você tem... ele tem a obrigação de repor, tá, pela lei. E, hoje, alguns órgãos ambientais já têm essa preocupação e essa fiscalização. Então, antes do empreendedor retirar ou causar algum dano, já tem... ele já é realizado um levantamento, uma identificação de quais espécies, quantas serão que vão ser retiradas. No Distrito Federal, a gente tem um decreto de 1993, que ele prevê que, para cada espécie exótica, você tem que replantar 20, para cada nativa, 30. E aí, o órgão ambiental é que vai destinar a área que esse empreendedor precisa fazer esse replantio. E o órgão ambiental, depois, se responsabiliza por fiscalizar esse plantio. Porque o empreendedor, não só ele precisa replantar, mas ele precisa cuidar desse plantio durante dois anos. E o órgão ambiental se responsabiliza dessa fiscalização. É possível a gente falar de árvore e não falar de desmatamento, né? Crime previsto em lei. O que diz, em geral, o que diz a norma, a lei e os setores hoje que buscam, né, de madeireira, buscam, hoje estão mais conscientes, na sua opinião? Eu não sei se estão mais conscientes, ou se a própria legislação já está exigindo, os órgãos ambientais estão exigindo isso com maior eficácia. O que a gente percebe é que existe já uma preocupação, principalmente aquelas empresas que trabalham, principalmente, com o mercado externo, que trabalham com exportação, elas têm uma preocupação de prestar contas desse serviço ambiental. Então, se ela exerce alguma atividade que pode ser impactante, até por questões de marketing hoje, ela já procura mostrar, olha, a gente pode ter causado algum dano, mas a gente também está procurando se adequar e minimizar. Então, até esse desmatamento já procura ser minimizado, em alguns casos, infelizmente, nem todos, porque nem sempre tem essa preocupação, a empresa nem sempre tem essa preocupação e, infelizmente, também existe uma certa dificuldade de fiscalização. Então, muitas vezes, os órgãos ambientais, eles não estão equipados de uma forma eficiente para poder fiscalizar e pela extensão territorial do país, que é realmente muito grande. Há municípios que se preocupam com a sua vegetação, né? Tem leis que protegem determinadas espécies, os IPs no Distrito Federal, para quem conhece Brasil, para quem não conhece Brasil, os IPs são lindos, coloridos, várias cores. Tem uma legislação, um decreto, não é isso, que garante a preservação. Como é que é isso? Isso, tem esse decreto de 1993, aqui do GDF, que ele traz uma listagem de quais as espécies, inclusive, chamadas imunes de corte, que não podem ser retiradas. E está aí os IPs, a gente tem os Piquis, a gente tem os Jatobás, a gente tem o Jacarandado Cerrado, a Sucupira Branca, aqui no Distrito Federal, que são, dentre outras, que são listadas imunes de corte. Mas vários municípios e outros estados também já trazem essa restrição de retirada, até para tentar realmente frear esse desmatamento. Por exemplo, outras localidades? No sul tem os pinheiros, alguns são preservados, tem algumas localidades também que já tem algumas normas, não só impedindo essa retirada, mas também até sugerindo ou proibindo o plantio de outras espécies que podem causar danos naquela área, principalmente que podem afetar a vegetação nativa que tem dentro daquelas áreas. Roberta, agora a gente vai ver a história do seu Lorivaldo. É um morador de Brasília que um dia decidiu, vou plantar uma árvore. E olha que deu certo, mas a relação não terminou quando ele colocou a muda lá na terra, não, dura anos. Conta pra gente, seu Lorivaldo. Tem a foto aqui, quando eu plantei, ela por cima da banca, aparecendo os primeiros galhinhos e ela tinha, então, nesses aí, três aninhos só. Eu, todo dia de manhã, quando eu venho abrir a minha banca, eu passo por aqui e contemplo. Contemplo aqui esse arco, que é um arco da amizade. Por que da amizade? Porque o lado esquerdo representa a minha freguesia. E o lado direito representa a minha família. E é aqui, então, quando eu chego aqui, eu dou um beijinho. Aqui é pra minha esposa. Aqui é pra minha caçula. E aqui, pra todos os meus familiares. Desse lado, eu acaricio e dou um beijo pra freguesia. Glória, muita glória. Aí eu faço a minha descida e venho aqui, eu olho pra cima e vejo que beleza. Eu vou e carinhosamente... Então, um beijinho. Muito, muito carinhoso. Eu tenho a intimidade com ela e sempre escalava este pedaço. E eu vou ver como é que está a minha energia se está dando para eu subir. Aí, matar a saudade, olha aí, motivado pela presença de vocês. O amor, ele transcede todas as medidas. O amor é para o próximo. E esse próximo, por que não a minha árvore? Você, quantas árvores já plantou? Perdeu as contas nesses anos de profissão? Não tenho. Olha, eu já ajudei a produzir. Muitos ajudar a produzir. Não viveram mais de 15 mil mudas. E de plantar, também deve ter passado umas 5 mil mudas. Felizmente, não contei, mas adoro. Então, Roberta, você já está cumprindo o seu papel com a sociedade. Já plantou várias árvores, uma só não, muitas. Já teve um filho, vai ter o segundo. E o livro? Ah, já foi escrito. E sobre o quê? Não podia ser diferente, né? Sobre árvores, claro. Sobre árvores. Foi emocionante escrever e falar sobre isso? Ah, muito. Porque é um objeto de paixão, meu objeto de estudo. E junto com o meu orientador de mestrado, a gente fez uma seleção de 100 árvores que são usualmente plantadas em ambiente urbano, especialmente em Brasília. Pois é, 100 árvores. Foi muito emocionante. Muito emocionante. E foi no nascimento do primeiro filho. Olha que interessante. Tudo a ver, né? 100 árvores urbanas em Brasília. Muito obrigada, Roberta, pela participação. A conversa é muito gostosa, muito interessante, muitas informações. Ah, eu que te agradeço. Pois é. Gostei bastante. E o meio ambiente por inteiro, infelizmente, fica por aqui. Mas você pode rever o programa no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br E você pode também sugerir um tema. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto